Música Achar uma mulher que escreva uma série igual a essa, que cria essa comoção, acho que pra essa geração não tem mais nada. Música Nossa, só de ler as reportagens que esse vai ser o último filme e que ano que vem não vai ter mais nada, dá uma saudade enorme. Eu já começo a chorar, assim, tipo, é muito emocionante. Música Acho que estão os dois meio misturando alegria e fossa, né, já, tipo, prevendo o final mesmo que vai encerrar daqui a algumas horas, assim. Na verdade o filme era a última coisa pela qual a gente esperava, porque os livros já acabaram há algum tempo, então agora não tem mais nada pelo que esperar. Tô triste porque vai acabar, mas também tô ansiosa pra ver o filme que é muito bom, Harry Potter. Não tem filme igual. Eu comecei com 11 anos a gostar de Harry Potter, comecei a escrever fanfic e aos poucos eu comecei a escrever meu livro, que é A Fada. Então tá bem legal que o Harry Potter me propôs essa nova carreira, esse novo mundo. Hoje em dia a minha vida toda foi baseada nesse bruxinho. Tô velto, tô velto, tô velto, tô velto! Tô gostando de gostar, você parece muito emocionante, muito apaixonante na noite, então eu espero conhecer mais de vocês. Vai fazer falta de qualquer forma, porque uma série que levou 10 anos aí acontecendo, é difícil substituir, ainda mais porque foi uma coisa bem única, bem singular, então acho que a gente vai ficar órfãos sim. Todas as outras sagas que tão vindo aí são muito genéricas, não se comparam a força de Harry Potter. O Telepuxo tá melhor que Harry Potter? Jamais. Agora eu digo, onde é que já se viu o vampiro brilhar no sol? Né? Hã? Eu acho que assim, as coisas são boas de maneiras diferentes. A gente pode encontrar outras coisas que são boas, mas nada vai preencher o lugar do Harry Potter. A série Harry Potter, os amigos que a gente fez, o lugar que ele ocupa é insubstituível. Nada vai barrar Harry Potter, até porque foi minha infância, minha adolescência e tá sendo minha juventude, então acho que nada vai passar por tantas gerações, tantas épocas da minha vida, né? Mas é uma tristeza, né? Porque não vai ter mais filme, então essa é realmente a nossa última chance de juntar todo mundo pra ver os filmes, né? O que eu tô triste é que assim, essa reunião de fãs só acontece em excesso de filme, e todos nós somos amigos, então tem muita gente que eu vou ver aqui que eu não vou ver mais. Não vai acontecer de novo, porque a gente não tem um vira-tempo, né? Pra poder voltar atrás. Exatamente. É o fim de uma saga e o começo de uma lenda. Não é o fim, porque a gente fez muitos amigos e a gente vai ter sempre os livros ao nosso alcance, vai ter sempre os filmes ao nosso alcance, pra gente poder sempre estar revendo e relendo isso tudo sempre, assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí